Saudações, muitíssimo boa tarde, seja bem-vindo ao programa Debate Internacional, hoje sábado dia 28 de outubro de 2023, permita-me saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook e do Youtube e sentar de lado quem vê-nos a partir da TV Cabo, na posição 353 e também da TMT, na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso e horário que estiver a acompanhar o programa Debate Internacional. Para hoje, nos propusemos a falar do conflito entre Israel e Hamas e vamos também verificar os pronunciamentos do Putin em resposta ao Biden. Ainda sobre este conflito, vamos falar da indignação de Israel face ao pronunciamento do secretário-geral da ONU. Poderemos também fazer uma viagem para o conflito entre Ucrânia e a Rússia. Para já vamos com a apresentação do nosso painel do dia, começo já com 5. Doutor Saia, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a si, Gustavo Miguel, boa tarde Alves Molongo, boa tarde doutor Pangaia, boa tarde Mauro Silva, boa tarde nossos telespectadores, que todos os sábados ficam atentos para poder acompanhar aquilo que são os acontecimentos que ocorram no sistema internacional. Muito obrigado pela sua presença. Alves Molongo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores que nos acompanham neste exato momento e a salvação também se estende aos meus colegas do painel cá presentes. Estamos cá, mais uma vez, para conversar sobre o que são os contornos dos fenômenos a nível do sistema internacional. Muito obrigado, professor Pangaia, boa tarde. Boa tarde para si, boa tarde a todos os espectadores, boa tarde ao colega do painel. Vamos poder, nessa uma hora de tempo, para podermos partilhar aquilo que são os fenômenos que ocorrem ao nível internacional e, como sempre, fazermos a dissertação naquilo que é o nosso nível doméstico moçambicano. Exato. E para finalizarmos o nosso painel do dia, contámos também com a presença do doutor Mauro da Silva. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a si, boa tarde colegas do painel e obrigado aos telespectadores por sábado sim, sábado sim estarem connosco e hoje não vai ser diferente. Vamos partilhar aqui com os colegas do painel. E depois, a seguir ao programa, vou deixar os links das várias coisas que vamos aqui a abordar, mais para o vosso conhecimento geral. Obrigado. Começando consigo, Mauro da Silva, como tem visto o desenrolar deste conflito entre Israel e Hamas? Pronto, estou desafiando ser o primeiro, não é? Mas é o seguinte, temos que sempre, em análise internacional, temos sempre que olhar para aquilo que são as partes do conflito e temos que olhar sempre a um contexto. E para começar, é importante dizer que este conflito não é de hoje, é um conflito que já vem com um pouco de mais tempo, é histórico até, mas com alguma incisão por causa da criação, em 1948, do Estado de Israel dentro da Palestina. Aliás, esse mesmo Estado que foi criado, sob a ágea de duas, de uma instituição e de um país que no final do dia se percebe claramente que aquilo foi uma estratégia de dividir para reinar, tanto é que até hoje essa divisão ou essa colocação de um Estado judeu que não é bem recebido dentro daquela área, que só cria instabilidade, que em algum momento vai criar alguma vantagem para a parte que sabe tirar vantagens com as guerras e com as instabilidades e com a questão geopolítica. Mas do outro lado também é de lamentar, numa segunda análise, este cerco que está a acontecer na faixa de Gaza mais de dois ou três milhões de pessoas a serem vedadas ao acesso a bens de primeira necessidade, como água, energia, comida, pura e simplesmente por um Estado terrorista, por um Estado que não consegue ter a sensibilidade de poder ver que ela não é bem vista dentro daquela região e que só está a causar dor àquelas populações, mas mais do que isso também, aquela mesma população ou aquele mesmo Estado pode fazer com que aquele conflito seja um conflito não só pontual daquela região, mas pode ser um conflito que possa se alastrar para outras partes de diversas formas ou de diversos tipos de influência, porque aquela região é uma região extremamente importante. uma parte do comércio internacional passa pela região, as partes no conflito são partes com grande responsabilidade mundial em termos de comércio, em termos de política e em termos de outras partes que nos beneficiam. Então, este conflito de forma geral, para começar, só para dar este primeiro remato, é um conflito que em nada bonifica aquilo que são os líderes mundiais e que só vai piorar aquilo que é a estabilidade mundial que tantos nós queremos para hoje. Exato. Muito obrigado, Mauro da Silva, professor Pangaia. Vou pedir que faça uma breve análise deste conflito e também como é que olha para esta troca de mimos ou de acusações entre o presidente Joe Biden e também o presidente russo Vladimir Putin. A título de exemplo, Biden diz o seguinte, não podemos deixar terroristas como Hamas e tiranos como Putin vencerem. Que análise faz deste pronunciamento? Vamos poder fazer uma contextualização que já fizemos, mas vale a pena voltarmos a situar que essa versão da guerra Israel e a faixa de Gaza que estão lá, o grupo Hamas, ele inicia no dia 7 de outubro, portanto presente ano, onde o grupo fundamentalista Hamas, ele acabou portanto lançando milhares de mísseis ao mesmo tempo e acabou portanto cefando civis por volta de mil e tal, mil e duzentos mais ou menos assim, entre civis e soldados e também sequestrou. Agora na altura falava-se de cerca de cento e cinquenta, mas agora afinal de contas a última informação fala de mil e quinhentos portanto sequestrados, dentre eles militares e civis que estão neste momento sob controle do grupo Hamas. Então, em face dessa situação, Benjamin Netanyel, primeiro ministro de Israel, pronunciou-se dizendo que o Israel acabou portanto de entrar novamente em guerra com o Hamas. Hamas é um dos grupos portanto que procura defender a soberania da Palestina. Hamas, ele justifica essa incursão como forma de poder proteger aquele país que não é estado até então. Lembrar que Israel ocupou a Palestina cinquenta e seis anos e que devia ser 2001, quando ele, em 2005 parece, se não me engano, acabou voluntariamente retirando-se da Palestina e poder se instalar no Israel. Por que hoje aquela dependência que o doutor Mauro estava a referir da água, energia, combustível, dependente de Israel? É que a Palestina foi um país colonizado durante esse período de cinquenta e seis anos como nós lhe referimos e a maior parte das infraestruturas que foram construídas durante a referida colonização, a Palestina é praticamente dependente de Israel. Tendo havido esta situação, Israel acabou tomando a decisão de poder cortar a energia, cortar a água, cortar combustível e cercar aquele país. A única saída que eventualmente pode ter neste momento é na fronteira com o Egito. Exato. Então, esse cenário está a criar convulsões por parte dos países árabes, razão pela qual se constituiu agora aquela que eles chamam de eixo de resistência que está sendo liderado pelo Irã. Na sua opinião, será justo o ataque que o Israel está a sofrer ou não? Olha, aqui temos um dilema. O Israel está a criar situações de genocídio como Hamas também provocou. Hamas matou civis no ataque que fez a Israel. Israel também está a proceder o mesmo. Veja aqui, o ataque de Hamas provocou cerca de 1.200 pessoas. E o ataque de Israel até agora está a falar de cerca de 14 mil, neste caso, os últimos dados que estão a apresentar no dia de hoje. Então, todos eles estão a provocar genocídio. Daí que não há como aqui aprovar uma situação ou de Hamas assim como do Benjamin Netanyel, primeiro-ministro de Israel. Todos eles estão, a razão pela qual também vários países já estão a condenar a resposta àquilo que eles chamam de direito de defesa, que o Israel está a proceder em face dessas mortes que está a provocar. Porque até está a atacar os hospitais. Mas, ao cancelar o combustível, como é que os hospitais vão poder funcionar? Ao cancelar o abastecimento de água, ou se é para abastecer a tal água, também dizem que estão a dar água suja. Tudo isso mostra claramente que está a também ignorar o direito internacional, que é a vida naquele país. Exato. Então, temos um cenário aqui, só para poder iniciar essa questão do pronunciamento de Putin, nós sabemos de que Putin é um grande apoiador, aliás, tem uma boa relação agora com o Irã. E o Irã é aquele que está praticamente a poder suportar a guerra que está a fazer o grupo terrorista Hamas. Então, daí que o pronunciamento de Vladimir Putin, ele não pode estar contra o Irã. Para além disso, de que o Israel, assim como os Estados Unidos, estão presentes naquele conflito da Síria. Exato. Professor, muitíssimo obrigado. Molungo, a primeira questão que eu lhe coloco será justo ou não este ataque que o Israel está a sofrer e como é que olha para este pronunciamento do presidente Vladimir Putin? Bem, se tivéssemos aqui uma possibilidade de colocar duas cadeiras, uma cadeira do lado do Hamas e uma cadeira do lado de Israel, poderíamos sair de lá com duas respostas. É que, para o lado do Hamas, eles têm uma razão deles para poder proceder com esse tipo de atitudes. O Israel também tem a sua razão. Primeiro, qual é a razão apontada ao grupo Hamas para perpetrar este tipo de ação naquele território? É que o Hamas aparece como um braço militar ou um braço político, dependendo de quem olha para a situação da Palestina. Como aquele grupo que vem resgatar aquilo que é a identidade do povo árabe, concentrado ali na faixa de Gaza, que são os palestinianos. Que, historicamente, os palestinianos são os filisteus. Então, eles, por causa dessa ideia do alfabeto grego, onde o P pode se pronunciar como F, que é junto com PH, eles ficaram ali palestinianos. Mas eles são os filistinos. Então, eles, exatamente, aparecem naquela zona da faixa de Gaza porque, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra abandona a região da Palestina, os judeus começam a criar um conflito com os árabes. E, quando os árabes se levantam todos contra os judeus, os judeus dizem, Olha, vocês estão a dizer que a vossa razão é porque a maioria da população que está aqui dentro é árabe. Então, nós vamos expulsar os árabes do nosso território. Então, os judeus conseguiram expulsar os árabes daquela zona de Tel Aviv, mais para baixo, para o sul, para a faixa de Gaza. Exato. E a faixa de Gaza, ela, historicamente, é um território do Egito. Então, o Egito, não querendo ali criar uma situação de partilhar uma terra com os járabes palestinianos, eles abandonaram a faixa de Gaza e criaram uma nova fronteira. Isto foi feito na altura do Gamal Abdel Nasser. Então, é aí onde temos aquele território com que, de forma insatisfatória, os árabes ficaram com aquele território. Mas isto também demanda de um fracasso dos primeiros passos da organização da ONU, neste caso. Aquele é o primeiro sinal de fracasso da ONU, enquanto organização, que devia policiar e dar uma justiça e segurança aos povos. Porque a ONU não conseguiu criar lá o Estado Palestino e o Estado Israel, onde ambos pudessem conviver com uma certa paz. Então, este cenário propiciou o surgimento de vários grupos que quisessem libertar a Palestina. E o grupo com mais força e o que mais aparece é o Hamas. E, neste momento, fica mais claro e evidente a ideia do ataque, a ideia da razão dos palestinianos. Por quê? Nós tínhamos na mesa uma proposta de um tratado entre a Arábia Saudita e o Israel. Na zona do Médio Oriente, os aliados dos Estados Unidos da América são a Arábia Saudita e Israel. Então, o Irã, o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia, são Estados que não vê uma pacificação e uma normalização das relações diplomáticas entre o Israel e a Arábia Saudita. Por quê? A Arábia Saudita é que carrega todos os monumentos e símbolos sagrados da religião islâmica. Então, tendo um cenário de pacificação de relações com o Israel, que é olhado como inimigo a nível daquele território, então haveria aqui um grupo que podia olhar também, dentro do grupo islâmico, olhar para este Israel como sendo um amigo na qual possa se conviver com ele. Então, como forma de impedir com que este tratado fosse assinado, o dispositivo Hamas, que é um dispositivo do mundo árabe, uma força-tarefa, uma força operativa, foi acionado para exatamente impedir esta assinatura deste tratado entre a Arábia Saudita e o Israel. E como é que olha para este pronunciamento do presidente Vladimir Putin? O pronunciamento do Vladimir Putin aparece neste jogo aberto das guerras híbridas que, na atualidade, nós temos assistido. Então, aparecendo lá o Biden, fazendo uma demonstração clara da sua aliança e da sua aproximação e da ajuda que os Estados Unidos têm proporcionado ao Israel, a Rússia sentiu-se numa posição em que devia se pronunciar. Então, o Putin fez esse pronunciamento, mas, ao mesmo tempo, ele abriu vários caminhos. A questão é que a Rússia não chegou a caracterizar ou a distinguir o grupo Hamas como partido político ou como grupo terrorista. Não chegou a assumir uma posição como tal. Por quê? A Rússia emitiu, assim, os comunicados na posição de quem diz, olha, nós estamos a favor de uma pacificação, de um cessar-fogo. Não chegou a apontar o Israel como agressor, mas não chamou o grupo Hamas a razão. Então, fez-se aqui um jogo diplomático, mas baseado por questões de neutralidade. E os países como a África do Sul, Moçambique, nós apoiamos, estamos a favor da causa palestina. Por quê? Nós, pela nossa natureza política, nós somos apoiantes de todos aqueles grupos que estão a lutar por uma independência. Porque nós viemos do mesmo processo. Isto faz parte da nossa política externa, a autodeterminação dos povos. Nós estamos a favor disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Alves Molungo. Doutor Saia, que análise faz desta troca de acusação entre esses dois líderes, relativamente a este conflito que está a decorrer em Israel? Em latim costuma-se dizer repetiovante, o que significa as coisas animam-me por repetir. Agora, para não voltar a dar o mesmo discurso que os colegas já contribuíram aqui. Na verdade, eu gostaria de olhar primeiro o conflito Israel e o grupo Hamas. Na verdade, aquele conflito é um conflito histórico. Recordo-me de ter mencionado esse cenário na semana passada. Porque os judeus, na verdade, se tem aquela postura de atuação, é porque eles consideram-se especiais. Porque se formos olhar aquilo que é a história que nos é narrado na Bíblia, o povo de Israel, quando esteve na terra da escravidão, neste caso, no Egito, e o Deus, na verdade, decidiu que tinha que libertar aquele povo, a liderança, neste caso, de Moisés. Na verdade, aquele povo decidiu voltar às suas terras. Mas acontece que aquelas terras tinham sido já tomadas por outros povos. Bom, com a ajuda de Deus, foram expulsando aqueles povos que encontravam... Que haviam ocupado, neste caso, as suas terras. Exato. E aqueles povos também, a um dado momento, tiveram que reivindicar, porque disseram que não, nós encontramos essas terras, fizemos properar as terras. Por que vocês querem tomar as terras? Então, na verdade, o conflito que nós estamos a verificar hoje, é verdade que vamos encontrar uma e outra narrativa por aí. Mas é um contexto histórico. O que está em jogo é a questão do território. Porque Israel não quer reconhecer a Palestina. Palestina, neste caso, por exemplo, o grupo Hamas, não quer reconhecer Israel. É verdade que na Palestina existe um grupo moderado que tenta reconhecer Israel como Estado. Mas o Hamas não quer saber da existência de Israel. Então, aqui encontramos, na verdade, uma luta que pode perdurar até as gerações vindouras, porque já vem desde há muito tempo. Agora, olhando para os pronunciamentos de Joe Biden, tentando comparar, neste caso, o grupo Hamas com o presidente Putin, na verdade, é um discurso um pouco falacioso, porque quando falamos do grupo Hamas, estamos a falar de um grupo terrorista, quando falamos do terrorismo, terrorista ou terrorismo, foi o fator medo, que é a forma deles de atuação, que usam o medo e pânico nas pessoas. Diferentemente da atuação do presidente Putin naquela ação que está a perpetrar na Ucrânia. É verdade que é rotulado de ser terrorista, mas aqui, se formos a olhar ou a cavar aquilo que são os conceitos, a ação que o presidente Putin está a realizar na Ucrânia não é terrorismo. É verdade que também há muitas narrativas, invasão, guerra. Eu olho aquilo como uma guerra, porque eu vejo ali uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados, porque temos as tropas russas e tropas ucranianas. Agora, na verdade, quando o Joe Biden diz que não, o terrorismo tem que ser combatido de todas as maneiras, e o Putin também não pode vencer aquela guerra, existe um esforço incansável para a Rússia não ser vitoriosa daquela guerra. Por quê? A se concretizar a vitória da Rússia é uma humilhação para os Estados Unidos e para os Estados Ocidentais. Agora, a Rússia também não vai perder. É verdade que, neste momento, encontramos a Rússia e a Ucrânia que estão no campo de combate, mas é uma guerra por procuração, porque temos os jimbondeiros que não podem entrar em um conflito direto, porque numa guerra entre eles, ninguém vai ser vitorioso. Portanto, vão usar, ou estão a usar, o território da Ucrânia para poderem atingir a Rússia. Exato. Muito obrigado, doutor Cey. Mauro da Silva. Isto é um pouco complexo na sua análise, porque, veja, quando olhamos para este conflito, nós não nos perguntamos, mas... E o Hitler tinha razão. Obviamente que ninguém gosta de pensar desta forma, mas para a comunidade científica é importante darmos os nomes aos bois, porque, se nós formos a olhar para aquilo que é o trajeto, vamos compreender que, tanto na Bíblia, se olharmos para uma vertente mais religiosa, bem como para factuais, políticos, religiosos ou outra coisa, assim, vamos ver que o povo judeu sempre esteve em movimento, nunca esteve em um lugar concreto. Foi nómada. Sempre é nómada. Até pode-se equiparar com aquele povo que tem na Europa, com algum recurso e sabe fazer negócios, até parecem que são similares. Já não me ocorre aqui o nome. E sempre houve planos, não só de políticos dentro do povo judeu, a encontrar territórios. Por exemplo, a Argentina já poderia ter sido palco ou casa dos israelitas, através do plano Andínia. Depois temos também o plano do Ararat, em Canadá. Depois temos o programa de Uganda britânico. Depois temos o blast autónomo judaico. Depois temos o plano de Madagáscara. Enfim, todos esses pontos foram para dar casa ao povo judeu, mas no final do dia foram encontrar um ponto onde, efetivamente, encontra-se confusão. Aquilo que eu disse, que é dividir para reinar. Por quê? A história já nos mostra que, se olharmos com atenção o Médio Oriente, o Médio Oriente, ali, exatamente ali, é constituído, maioritariamente, por um povo islâmico. Mas, também, é ali onde passa o comércio internacional. E a Grã-Bretanha, obviamente, que sabia que iria sair dali, tinha que deixar alguém que o representasse naquela área. Mesmo, não só para controlar, mas também de servir como uma espécie de um buffer zone, tipo uma zona tampão, para se evitar a expansão dos islâmicos para dentro da Europa. E isso já foi feito por várias vezes. A Xória já nos mostra por várias vezes, por exemplo, a Valáquia, que foi liderada por séculos, por uma família tradicional naquela área, que respondia tanto, de anos, de tempo em tempo, tanto para a Hungria, tanto para o Império Otomano. se percebe que Israel também está a surtir o mesmo efeito, que é uma espécie de estado tampão, um estado de representação dos interesses judaicos, dos interesses hebraicos dentro daquela região. Mesmo para criar, de certa forma, essa instabilidade estratégica. Porque, se formos a comparar, por exemplo, a capacidade bélica, a capacidade de resposta, a capacidade de defesa do estado israelita, vamos começar a perceber que é bem provável que o senhor Netanyahu já sabia exatamente o que iria acontecer. Porque a capacidade de informação e contra-informação judaica daquele estado israelita é tão forte, é tão forte, mas tão superior, que eu não estou a acreditar que o senhor Netanyahu era tão, mas tão desatento a ponto de não ter informação suficiente de que amanhã vai receber um bombardeamento. Obviamente que, se calhar, a resposta para isso era para dar vazão àquilo que é a falta de legitimidade do próprio Netanyahu, que estava tão baixo, mas tão baixo, para poder aumentar a sua legitimidade. Essa é a primeira coisa. Do outro lado, temos que olhar quem são as Nações Unidas para criar um estado israelita ali dentro daquela região. Vamos. Mauro, Mauro. Um momento. Eu só vou buscar aqui dados. Eu só vou buscar aqui dados só para uma compreensão. Só para uma compreensão em termos de números. O Israel tem 6,9 milhões de judeus. Estados Unidos tem 5,7 milhões. Dentro da Europa tem 1,3 milhões. Em Canadá tem mais de 400 mil. Na América Latina, estamos a falar da Argentina, com quase 200 mil. Em Brasil, até aqui na África do Sul, com quase 70 mil. O que é que estamos a tentar trazer? São números que mostram a parte ocidental. E as Nações Unidas, com três países com poder de veto dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Obviamente que eles nunca, que é Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que eles nunca iriam fazer chumbar qualquer coisa que os beneficiasse dentro daquela região. Então, mais do que nunca, estamos a ver que aquilo sempre foi um plano de dividir para reinar. E qual mais longo fosse o plano de comandar, não só politicamente, mas como militarmente ou até mesmo para fazer negócios dentro daquela região, obviamente que isso é tão positivista. Agora, do outro lado, é imperioso também que se pense sobre a capacidade de Israel poder dar resposta a mais de cinco ou seis países vizinhos, não só o Líbano, não só o Irão. Então, estamos a perceber aqui que este mesmo Israel, que se diz hoje vítima, ele no final do dia tem a percepção de que de vítima não é nada, ele ali está a responder aos interesses ocidentais e também está a responder àquilo que é uma outra narrativa que deve ser construída. Porque a narrativa da guerra russa e a Ucrânia, porque a Ucrânia já perdeu a guerra, isso está mostrando categoricamente que os mídias já não estão a conseguir vender com aquela guerra, porque definitivamente já não tem nenhuma tinta para pintar a tela. Então, preferem comprar uma tinta de uma outra marca, de modo que dê mais brilho às nossas televisões. Puro e simplesmente é só isso que é o sistema... Professor Pangaea, o Mauro traz aqui um pensamento que Israel já estava preparado para este ataque. Não sei se concorda com este pensamento, mas também se Israel já estava preparado para sofrer este ataque, justifica-se o ataque sangrento que sofreu a 7 de outubro? Sim, é o seguinte, o Hamas, ele preparou-se bastante para poder contrariar a vigilância que Israel havia instalado para impedir aqueles foguetes, mísseis, que o Hamas pudesse lançar. Exato. O Hamas sabia muito bem em relação à segurança que existe nos céus, assim como na terra israelita. Mas, no entanto, segundo os estudos, dizem que o Hamas começou a fazer aqueles estudos do ano 2021, a preparar aquela incursão. E o Egito avisou o Israel sobre a preparação que o Hamas estava fazendo para poder perpetrar aquele ataque. Mas, segundo as mídias, dizem que o Israel acabou, portanto, não considerar isso, sobretudo, se calhar, por tanta confiança que tinha com os seus equipamentos de proteção. Começaram a ver de que maneira o Hamas havia de poder conseguir lá e acabaram, portanto, ignorar isso aí. Portanto, este não é um ataque surpresa para Israel? Segundo a informação que o Egito avisou o Israel de que Hamas estava a se preparar para poder atacar o Israel. No entanto, o Israel, provavelmente, pela confiança que tinha da proteção que o país tinha, nunca pensou que Hamas teria a capacidade de assim proceder. Hamas, como conseguiu fazer aquilo? Dizem que o Hamas acabou lançando milhares de foguetes e mísseis que acabou de esgotar a capacidade de intercessão daquele dispositivo. E daí que não conseguiu, conseguiu detectar alguns, mas, maioritariamente, outros acabaram, portanto, fazendo aqueles estragos que ocorreram naquele país. Mas, ok, estamos a ver esse conflito. Agora, importa referir as consequências disso que está acontecendo. Nós estamos a ver aqui países árabes a se unir contra Israel. E está-se a formar a tal linha, o eixo de resistência, quase, maioritariamente, todos os países árabes, e, assim como o sul global, está a desfavor de Israel. Para além disso, está também a desfavor do Ocidente, que está a apoiar o Israel. Podemos ver Estados Unidos, na primeira mão, ele foi colocar aquele vaso de guerra, com 90 caças ali, assim, dentre vários outros arsenais militares, e de Inglaterra também procedeu o mesmo. Agora, a França acabou de movimentar 5 mil homens para aquele lugar. Então, estamos a ver uma situação em que o Ocidente liderado dos Estados Unidos está a poder comprar uma briga gratuitamente. Vejamos só, ainda foi ontem, em que, dentro dos Estados Unidos, num bar, um homem acabou, portanto, matando 22 pessoas, dentro dos Estados Unidos. E está a começar. O Ocidente vai pagar caro por esta situação que está a provocar. Porque aqueles senhores, eles têm essa capacidade de poder meter bombas no estômago, e chegar em qualquer sítio, explodir, e dentre várias outras questões. Então, o Ocidente comprou uma briga sem precedente. Exato. Muito obrigado. Podemos passar para o segundo tema, ou ainda, Molunco? Aqui há questões que são, há uma necessidade de que sejam levantadas. Como é que o Israel, após declarar a sua independência, conseguiu ganhar guerras com os Estados Árabes? Isso é uma questão interessante. Por quê? O Israel tem o suporte dos Estados Ocidentais, que fizeram com que ganhassem essa guerra. Então, o Israel não é um Estado que está ali ao acaso. Como estava a tentar explicar o Mauro, o Israel é um Estado criado para conseguir controlar a zona do Médio Oriente. Se não tivéssemos lá um Estado como Israel, então, o Ocidente não teria nenhuma influência a nível do Médio Oriente. Então, aquele é um ponta de lança dos Estados Ocidentais, e principalmente dos Estados Unidos da América, naquela zona. Então, mas também, a ideia de que, se calhar, o Netanyahu, ele sabia do ataque do Amazon agendado para o dia 7, isso está muito claro. Não é possível que o Amazon tivesse feito aqueles túneis e teve a capacidade de surpreender o Shin Bet. O Amazon não tem capacidade para surpreender o Shin Bet. O Shin Bet é um serviço secreto, extremamente refinado, que tem uma capacidade de coleta de dados e de processamento de outro nível. E não é um serviço de informação que usa o coeficiente tecnológico. Usa o coeficiente humano. E, então, esta capacidade não é para qualquer serviço secreto. É exatamente criado ali com o apoio incensante e incontornável da CIA naquele Estado de Israel. A permanência do Estado de Israel, a sobrevivência do país mais hostilizado no mundo, depende dos seus serviços secretos. E os seus serviços secretos de Israel não dormem. Trabalham dia e noite para manter o Estado de Israel. Então, o Benjamin Netanyahu, como bem dizia o Mauro, para conseguir legitimar a sua imagem, depois daquela emaranhada toda que esteve mergulhada nas eleições, o processo democrático não foi muito bem claro, depois teve que haver umas coligações para ele conseguir estender o poder. Ele precisa de um sentido de Estado ou de uma aprovação populacional que o garanta naquela posição. E como é que isso deve ser feito? É demonstrando a eles que ele é a solução para os problemas que o Israel enfrenta a nível daquela região. E quais são esses problemas? É a hostilização constante e permanente que os judeus sofrem por parte dos Estados Árabes. Portanto, quer dizer que há um interesse aqui por parte do primeiro-ministro israelite neste conflito? Sim. O primeiro interesse é garantir com que ele esteja lá. Ele é o instrumento, é o ponta de lança, é o man of the match dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América usam ele como o seu boneco. Ele não pode aparecer ali um outro líder neste momento. Por quê? É preciso um processo de preparação de um novo líder para ascender àquela posição. Então, enquanto eles não tiverem um que tenha, no mínimo, uma aceitação, eles não farão isso. É por isso que depois daqueles ataques do Hamas e da resposta do Israel, dia seguinte tivemos uma pequena manifestação dentro do Israel, porque alguns não concordavam com a forma brutal como o Israel reagiu a esses ataques do Hamas. Por quê? A ideia vendida a nível das mídias internacionais de que o Hamas não é um grupo palestiniano, é um grupo que está ali de forma forçada a governar uma parte dos palestinos. O grupo legítimo é o Fatah. Então, aquele ali é mais alguém que aparece como alguém que está a oprimir o povo palestino. Então, vendeu-se essa ideia de que a maior vítima neste conflito está sendo os palestinianos. E, de fato, estão sendo os palestinianos, porque eles não estão a ter os acessos a todos os recursos de caráter primário para a sobrevivência das pessoas, que o Mário aqui mencionou, que foram todos eles bloqueados, bloqueado o acesso. E o Egito também, por sua vez, também bloqueou o acesso das suas fronteiras a esse grupo de refugiados. Então, todos eles se encontram lá. E também, o mais interessante nisso tudo, é que as Nações Unidas ficaram por muito tempo a pensar em como criar corredores humanitários. Mas os corredores humanitários iam trazer uma consequência para as operações do Israel. Iam impedir com que o Israel fizesse os ataques de uma forma desorganizada, como estão a fazer. Quando se diz desorganizada, que está a lançar a pontos não específicos. Então, com os corredores humanitários criados, o Israel teria o papel de passar a acionar sítios específicos para poder combater. E olha que o Hamas também é um grupo bem estruturado, bem organizado, e aproveitar esses corredores humanitários para poder criar uma espécie de segurança para o seu grupo. De recordar que a base principal do Hamas encontra-se por debaixo de um hospital. Então, essa é uma estratégia do próprio Hamas também, de sobreviver. E olha, se o Israel lança um míssil para aquele hospital na tentativa de destruir a base do Hamas, o mundo todo vai cair por cima do Israel, condenando como se fez naquele pequeno hospital que sofreu aquele ataque. Então, aqui, um jogo de endereço por parte dos Estados Unidos tem que manter o seu pleia no Médio Oriente, mas também o pleia do Médio Oriente, na figura de Benjamin Netanyahu, tem que garantir a manutenção do poder. Mas, sabe, uma questão apenas, é dizer que não há uma segurança possível que o Ocidente vai ter que preparar para impedir as ações de terrorismo desses grupos fundamentalistas, como o Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico. Foi-nos mostrado, através do Al-Qaeda, que conseguiu entrar a caça branca. Qual é a segurança que os Estados Unidos têm nesse caso? Eles conseguiram entrar e fizeram aquele massacre nos Estados Unidos, no 11 de setembro, da mesma maneira que está acontecendo esse cenário agora no Israel. Então, não há como poder parar as ações dos árabes, mesmo que se desenvolva a tecnologia de que maneira? Dificilmente esses países vão poder conseguir. Porque, primeiro, muitas fábricas, muitos acionais onde eles, neste momento, estão, pelo menos um ou dois árabes estão lá a trabalhar. Aqueles que eles consideram de confiança, que estão a trabalhar na proteção do próprio país, um ou dois árabes estão ali. E eles sabem disso. Os ocidentais sabem dessa questão. Então, esses senhores não têm como agora. Essa situação aqui vai ser como uma porta de entrada à terceira guerra mundial. Exato. Bom, há um dado muito importante. Em geopolítica, costuma-se dizer que os Estados não dormem, porque a qualquer momento podem desaparecer. Mesmo aqueles Estados que mantêm relações saudáveis, sempre há uma desconfiança. Agora, principalmente de Israel e Palestina, que, na verdade, as relações estão salpicadas. Acredito que os serviços secretos de Israel ou o próprio Benjamin Netanyahu sabia daquela ação. Só que, na verdade, permitiu que aquilo acontecesse para poder legitimar as ações de atacar, neste caso, a Palestina. É verdade que Israel, ou se formos olhar para o contexto histórico, Israel já teve uma guerra muito sangrenta, a guerra de Yom Kippur, em que Israel foi surpreendido num dia sagrado, que, na verdade, estava a comemorar a sua Páscoa. Porque os judeus, a Páscoa que eles comemoram, não é a mesma Páscoa que os cristãos comemoram. Eles comemoram a Páscoa da saída, da travessia do mar Vermelho a Penchuto, enquanto que já os cristãos comemoram a Páscoa da Ressurreição de Cristo. Então, eles foram surpreendidos, não estavam preparados. Agora, não acredito que aquele cenário de Yom Kippur não tenha deixado uma sequela que ainda permanece, neste caso, na memória dos judeus. Exato. Eles têm uma segurança que, na verdade, não dorme, faz de tudo para manter aquilo que são os interesses de Israel naquela região. Exato. Ainda consigo sair, vamos passar para o segundo tema, não é? Só para... Em 30 segundos, por favor. Em 30 segundos. Exato. Estados Unidos, Inglaterra, França, vaso de guerra, caças de 3 mil homens. Quando a sua legitimidade interna está baixa, está quase fracassada, é imperioso que se faça uma guerra para frente, de modo que transfira o seu fracasso para uma coisa que nós iríamos chamar de dar pujança a uma guerra exterior, não só para vender armas, porque a guerra vende, mas também para poder limpar a imagem desses líderes. E é isso que está a acontecer. A imagem do próprio presidente francês está achamoscada, a imagem do Biden também está achamoscada, eles devem encontrar refúgio. Agora, eu queria criticar uma intervenção tardia das Nações Unidas e uma intervenção parcial, porque as Nações Unidas, de forma geral, ela não condena esses ataques. Até se calhar tenta fazer um pouco mais de uma pintura mais rosada, quando fala sobre o Hamas, mas também não fala, criticar, ou tentou fazer isso o secretário-geral, mas se percebeu... Mauro, esse é o nosso tema, e já sequer que vamos discutir, acerca do pronunciamento do secretário-geral das Nações Unidas. Ele que diz que falou da ocupação sufocante de Israel, a Gaza, e foi mais longe dizendo que não aconteceu, por acaso, o ataque em Israel. Começo consigo, Saia, como é que olha para este pronunciamento do secretário-geral das Nações Unidas, que tem vindo a ser criticado, e os israelitas dizem que o António Guterres não pode mais pisar em Israel. Bom, é um dado muito interessante, porque quando falamos de António Guterres, estamos a falar do secretário-geral das Nações Unidas, e o Israel também é membro lá. Agora, quando Israel diz que o Guterres não pode mais pisar naquele território, está a deixar uma mensagem clara de que não está a reconhecer aquilo que é a atuação das Nações Unidas. É verdade que as Nações Unidas têm tido falhas, porque se formos olhar aquilo que é o historial das Nações Unidas, que vieram para substituir a sociedade das nações, que tinham fracassado porque não conseguiram, neste caso, evitar a oclusão da Segunda Guerra Mundial. E as Nações Unidas têm vindo a fazer o seu trabalho através de muitas operações de paz, têm vindo a fazer peace enforcement, quando na verdade existe uma ameaça, peace keeping, peace building, peace making. Agora, se Israel neste momento teve esse pronunciamento, é porque o Guterres tomou uma posição criticando a atuação de Israel. Porque, na verdade, a Palestina durante muito tempo não teve um pronunciamento assim visível. Israel fazia desmando naquele território, ocupava pequenos territórios, quando entendesse lançava alguns foguetes. Então, isso em algum momento entristeceu os palestinos. Então, neste momento, eu penso que Israel precisa mudar de discurso. Não pode adotar um discurso hostil às Nações Unidas, porque as Nações Unidas estão a tomar uma posição. É porque, na verdade, estão a responder uma ação que está a ocorrer naquele momento. É verdade que Israel não esperava isso, esperava que o Guterres estivesse do lado deles, mas Israel conseguiu ler o cenário, porque aquela situação não é o assunto adierno. É verdade que se formos olhar para a teoria do poder perceptível, que é a capacidade que o Estado tem de atacar e impor as suas vontades, é o que Israel vinha fazendo naquele território. E, neste momento, a Palestina está a adotar uma estratégia de responder àquela situação. Naquele momento em que Israel perpetuava aquela situação, a Palestina não estava a responder. Mas, neste momento, apesar da sua inferioridade comparativamente, está a demonstrar o descontentamento. Monungo, Guterres é visto como traidor ou alguém que está a apoiar o grupo Hamas. Como é que hoje aparece este pronunciamento, primeiro, do António Guterres, dizendo que houve um motivo para este ataque? Bem, há uma máxima da filosofia que diz o seguinte. Às vezes, nós fazemos uma ação e as respostas todas, os comentários que nós queremos ouvir, é algo que agrada o ouvido. E parece-me que, nesta situação, o Israel ouviu algo de uma figura muito importante para aquilo que é a política internacional, que não agradou o seu ouvido. Exato. O mais importante ainda aqui é perceber o quão Guterres estava a tentar ser imparcial neste momento. Porque os palestinos, eles podem não gozar de uma soberania como Estado, tendo este reconhecimento das Nações Unidas, mas eles são um povo que merecem respeito e é por isso que lutam desde a independência, a suposta independência atribuída ao Israel, para conseguir a sua própria independência. Mas o Israel também não pode pensar que a maioria dos Estados, a nível do sistema internacional, inclusive as Nações Unidas, na pessoa do secretário-geral, vão olhar o Hamas como um grupo terrorista. O Hamas não é de concordância genérica que é um grupo terrorista. É por isso que não há concordância em termos de condenação das ações perpetradas pelo Hamas. O método operando do Hamas, em algum momento, pode ser confundido com os métodos de grupos terroristas, mas eles não são classificados como grupos terroristas. E mais, há uma ideia vendida, através dos canais de disseminação de informação, de que todos os grupos islãs são terroristas. O Hamas, o Hezbollah, são grupos armados que perpetram ações a favor daquilo que é a defesa dos valores islâmicos. Eles não podem, em algum momento, nós os classificarmos como grupos terroristas. Não, o Israel, aqui fez um embargo diplomático, para mim é muito precipitado. Eles deviam ter aberto um espaço para receber toda aquela equipe das Nações Unidas no seu território, porque aquela equipe aproxima-se exatamente para perceber o que é que está a passar e tentar convencer o Israel, que é o lado mais forte que está em questão, a tentar, se calhar, amenizar a situação. E olha, as Nações Unidas, esta decisão do Israel, ela vem demonstrar que as Nações Unidas estão a perder a sua legitimidade a nível dos Estados. Mas também o Israel está a demonstrar que tem uma força e tal, e uma capacidade de decidir algo a este nível, e que nenhum Estado vai aparecer a condenar o Israel. Porque os três Estados que fazem parte do Conselho de Segurança, que é a França, a Inglaterra, os Estados Unidos da América, não vão condenar essa atitude de Israel. Se calhar, a China e a Rússia é que podem aparecer a fazer uma certa crítica. E passamos aqui também a olhar com desconfiança para os Estados Unidos da América, porque vetou a resolução do Brasil de cessar fogo, que era visto por muitos como uma resolução bem organizada, bem estruturada, que podia satisfazer, se calhar, todas as partes envolvidas naquele conflito. Então, aqui há um jogo que está sendo feito, mas que há alguém que neste jogo quer receber mimos de todos os cantos, todos os seus canais, todos os seus múltiplos canais diplomáticos. E assim não vai acontecer, porque é difícil os Estados entrarem numa linha de pensamento ou de raciocínio único. Os Estados vão divergir em algum momento, como todas as relações que se encontram a nível do mundo, sejam pessoais ou de Estados, devem divergir em algum momento para a construção de uma saída que satisfaça a todos. Exato. Muito obrigado, Mulungo. Vamos fazer só uma pequena pausa de 30 segundos e voltamos para a segunda e última parte do nosso programa nesta tarde de 28 de outubro de 2023. Até já. A FCG Produzimos uniformes, brindes corporativos para a fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando a sua marca memorável. Lavenderia Moyasca Especializada em lavagem industrial e detalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido, limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavenderia Moyasca O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarrega o pacote clássico a partir de 220.000 reais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Devirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo de cinema. Curta os melhores dramas nos canais novela B e italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. Exato, estamos de volta para a segunda e última parte do programa Debate Internacional. Mauro da Silva, ainda estamos a debater em torno da reação do secretário-geral das Nações Unidas que dizem que houve uma causa, um motivo para este ataque do grupo Hamas ao Israel. Como é que olha para este pronunciamento do secretário-geral da ONU? Sim, veja bem. Eu vinha dizendo que lamentava o fato das Nações Unidas virem muito tardiamente tecer algum comentário sobre esta guerra. Mas, se este conflito tivesse acontecido em qualquer outra parte do mundo, com impactos diretos para a parte ocidental, mas que fosse ou devia diferente dali onde está a acontecer, obviamente que iríamos encontrar umas Nações Unidas muito aguerridas, muito fortes e até... A título de exemplo, tínhamos o ataque na Ucrânia. Exatamente. Então, elas foram a correr para dizer qualquer coisa, mas quando é assunto de Israel, que é bem notável, só vê quem não quer. Eu até poderia dizer... Existe aí um meme que está a circular. Como é que eu vou ter a capacidade de dizer ao meu filho que Israel que está a lutar hoje é aquele que dizem que quer nos libertar? É a terra prometida. É a terra prometida. Então, o que as Nações Unidas estão a demonstrar é que está totalmente cooptada pelo lado ocidental. Então, de que forma é que esta organização de facto vai responder aquilo que são as necessidades de todas as Nações? Se vê claramente que as Nações Unidas é uma instituição extremamente parcial e que ela vai para quem de facto paga mais, para quem de facto põe mais dinheiro. E se vê claramente que os Estados Unidos, a França e a Inglaterra e os seus vassalos são aquelas que de facto mandam dentro das Nações Unidas. Agora, o que o secretário-geral ou o senhor António Manoel de Oliveira Guterres disse? Temos que olhar um pouco para aquilo que é o histórico dele. Ele tem um histórico de mais de 20, 30, 40 anos. Dentro desta coisa das migrações e por aí fora e o pico mais alto fora disto do secretário das Nações Unidas teve a ver com ele ter sido chefe da autocomissariedade das Nações Unidas para os refugiados. E ele, por mais de 10 anos, ele sabe exatamente o que acontece dentro de um espaço de conflitos. Que há deslocados, há pessoas que vão ser refugiadas, há pessoas que vão passar fome, há pessoas que não vão ter, no mínimo, aceitável, pelas próprias Nações Unidas, 10 litros de água por dia para ter o base como alimentação e a sua higiene pessoal. Então, ele sabe exatamente o que é sofrer na pele para um refugiado ou para aqueles que são diretamente afetados com a guerra. E isto não vai ser respondido ou não vai ser recebido na mesma intensidade para aquele que está a causar um conflito tão injusto. Porque, segundo a lei da guerra, aquele é um dos conflitos mais desajustados que existem. Onde já se viu você com armas um país em que tem militares que querem lutar com outras pessoas do outro país que estão com pedras? Isto é uma aberração. Logo, vale dizer que essas Nações Unidas estão de certa forma cooptadas e de certa forma desajustadas que os movimentos que são contrários àquilo que é a evolução do mundo atual hoje como, por exemplo, o BRICS até vai ver se calhar é uma das grandes ameaças daí que estes mesmos países ocidentais devem responder a essas várias ameaças impondo a lei a lei da selva a lei do belicismo a lei da guerra que, sinceramente falando nós estávamos à espera de países que estão a perpetrar a democracia em, de facto dar os valores ao mundo sobre a democracia mas estamos a ver totalmente o contrário países que ao invés de serem democráticos ou países que ao invés de propalarem a democracia são países que estão a propalar a guerra estão a propalar a morte estão a propalar a desgraça então é de condenar e, sinceramente espero que as Nações Unidas façam uma reflexão profunda e que altere todo um corpo que não sai bem na fotografia Exato Professor Pangai Sim Não, se calhar primeiro dizer que já não temos Nações Unidas temos Nações Desunidas Nós temos que perceber que essas Nações Desunidas elas aparecem num contexto depois da Segunda Guerra Mundial os países que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial que é os Estados Unidos Inglaterra França Rússia e Índia aliás China então são esses cinco países que são membros permanentes nas Nações Unidas que têm o direito o direito de vetar qualquer decisão que achar que fere aquilo que são que eles consideram praticamente seus interesses então nessas cinco nações Rússia e China estão numa ideologia por outro lado temos Estados Unidos Inglaterra e França noutra ideologia se não é China e Rússia que vetam uma determinada decisão são os Estados Unidos Inglaterra e França que vetam daí que há esse dilema nas Nações Unidas poderem obter uma decisão sobre algum conflito que possa existir então Guterres quando aparece a pronunciar desta maneira eu penso isso que se trata de tentar lavar a roupa suja que ele neste momento veste porque ele perdeu toda aquela carreira que fez quando estava a tratar a questão da imigração se ele tivesse terminado por ali seria muito bom porque vários países já tem vindo a criticar a falta de posição por parte das Nações desunidas neste momento então eu acredito ele foi falar a verdade pela primeira vez que Guterres vem falar uma verdade nas Nações Unidas dizendo que olha o ataque do Hamas a Israel não aparece ao acaso por que ele diz isso? porque Israel colonizou aquele país durante 56 anos e em meio disto criou uma dependência desenfriada da 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 Palestina exato onde depende de elementos básicos como água energia combustível alimentos e quando eles entendem fecham esses recursos e não dão aquele país dentre vários elementos que Israel vem perpetuando na Palestina a Síria Jordana que faz parte da própria Palestina também está ali através desse controle de Fatah Fatah por que ele não reage junto do Israel? é porque ele acabou consentindo por ver as potencialidades o arsenal que Israel tem daí que viu que não vale a pena continuar a resistir mas na mesma Palestina está o grupo Hamas que não consente ele não se contenta com as civícias que o Israel está fazendo naquele país essa razão que dentro da Palestina temos esses dois movimentos portanto Fatah e Hamas Fatah é um grupo mais ou menos moderado que não quer enfrentar Israel aceita aquela civícia não porque quer mas por falta de capacidade de enfrentar mas no entanto Hamas não está consentindo isso essa razão que ele vai podendo criar aquele cenário de resistência perante a um regime que praticamente está a sufocar aos palestinos quando Israel entende acaba abastecendo água suja aquela gente quando Israel entende fecha todas as fronteiras por isso que as Nações Unidas acabou de declarar que olha a faixa de Gaza é a maior prisão de céu aberto no mundo que nós temos porque efetivamente aqueles tipos estão presos estão rodeados pelo Israel então Israel ao proceder desta maneira está a criar uma violação flagrante de direitos humanos e é aquilo que Guterres veio anunciar no entanto logo a partida o primeiro o ministro de negócios estrangeiros que está a representar Israel nas Nações Unidas levantou dizendo pedindo a dimissão de Guterres porque ele feriu aquilo que são os interesses de Israel e afinal de contas ele já não diz ou ele demite ou ele deve perder o cargo então ao dizer isso ele voluntariamente deve deixar o cargo ou os seus patrões que são Estados Unidos da América Inglaterra e França coloquem o elemento para poder demitir o Guterres muito obrigado professor Pangai estamos a passos largos para o fim do nosso programa doutor Saia que implicações e o que espera deste conflito daqui em diante e as mais considerações bom na verdade eu não vejo uma resolução pacífica daquele conflito porque na verdade os dois beligerantes nos que a sua falar de Israel e o Hamas cada qual está puxado para si é verdade que o Hamas não tem muitas capacidades comparativamente a Israel mas tem demonstrado as suas capacidades como sinal de indignação o que é salutar porque nós não estamos num momento de escravatura é importante que se reconheça neste caso a legitimidade do povo palestino agora como considerações finais eu penso que é urgente neste caso haver uma mudança das estratégias nas Nações Unidas principalmente no Conselho da Segurança que o Dr. Pangaya mencionou porque se formos olhar aquilo que é a atuação ou a constituição do Conselho da Segurança a África não tem lá assento permanente nós não estamos na era da escravatura nós estamos na era da modernidade estamos na era em que os Estados conquistaram suas independências portanto tanto as organizações tanto as organizações como os Estados de uma forma bilateral tem vindo a realizar neste caso as cooperações de uma forma salutar portanto é conveniente que a África tenha lá um assento permanente para que possa responder aquilo que são as pretensões do povo africano se estivéssemos aqui numa academia então podíamos dizer neste momento que afinal de contas os Estados realistas tinham razão as organizações internacionais e vários outros atores não tem importância a nível do sistema internacional o Estado continua e sempre será o único ator com capacidade de movimentar o sistema internacional e que ao mesmo tempo esse sistema internacional é anárquico porque não há uma entidade com capacidade de impor a ordem é isso que o Israel está a demonstrar as Nações Unidas com este embargo diplomático o Israel está a demonstrar as Nações Unidas que durante muito tempo no seu processo de operacionalização de seus serviços quando tivemos o genocídio de Ruanda quando aquela mancha de sangue tomou Ruanda eles ficaram por muito tempo a tentar definir o que estava a se passar em Ruanda em vez de fazer uma intervenção muito rápida porque era necessária para poder conter o assunto em Ruanda então estamos a ter isto de novo a nível da Palestina e tivemos também na Ucrânia estas Nações Unidas funcionam exatamente através do seu sistema quando temos lá o FMI o Banco Mundial esses como canais operativos ou veículos operativos de Estados Ocidentais para controlar os sistemas financeiros e sociais a nível do mundo então se estivéssemos exatamente como eu dizia no princípio na academia os tais realistas iam dizer olha nem sempre batemos o pé no chão e temos razão porque os fatos que são apresentados na mesa eles dizem isso agora o erro aqui que eu estou a perceber do Guterres no seu pronunciamento é que ele enquanto o secretário das Nações Unidas há coisas que ele pode evitar este tipo de pronunciamento para a figura que ele representa ele não podia ter dito tais coisas isso vai ser muito caro para aquilo que é a sua carreira brilhante o António Guterres é um diplomata respeitadíssimo mas esse seu pronunciamento não sei se ele aparece como uma forma de desgaste pelo todo aquilo que são as relações que temos assistido no sistema internacional e pela forma como tem se incapacitado estas Nações Unidas que tem demonstrado cada vez mais como uma organização que foi capturada pelos Estados Ocidentais ele se calhar apanhou aqui um momento de aparecer e um momento também de desabafar e fazer aqui uma demonstração daquilo que é a sua indignação com todos esses processos então o erro para mim é pela figura que ele representa que é o topo mais alto das Nações Unidas mas quanto as considerações finais dizer que finalmente conseguimos ter aqui um intervalo do assunto Ucrânia e Rússia porque o Israel e o Hamas roubaram todo o protagonismo do sistema internacional então aqui estamos num momento em que também todo o sistema de informação os mídias já perceberam que aquilo ali era uma brincadeira que eles estavam a fazer na Ucrânia não havia chance nenhuma dos ucranianos poderem ganhar a guerra tanto que agora até já fazem demonstração de drones no seu território exato muito obrigado Alvis Monoco doutor Mauro da Silva pronto esta é a melhor oportunidade que temos hoje para Moçambique dentro daquilo que é o Conselho das Nações e como membro não permanente do Conselho de Segurança aproveitar esta oportunidade para trazer o seu o seu brilho diplomático e se calhar quizá poder influenciar algum positivismo em melhorar aquilo que é este conflito entre Israel e Palestina se é possível ou não acredito que Moçambique pode encontrar um caminho pode fazer lobbies pode fazer corredores de modo a trazer a sua mais-valia do outro lado é importante também frisar que as Nações Unidas devem fazer mais se se constatar que estas Nações Unidas ou estas Nações Desunidas como disse aqui o Sr. Professor já não estão a fazer valer aquilo que foi o seu primeiro objeto de ação é melhor que se repense numa nova organização que de facto possa ser possa trazer a justeza necessária para o mundo cada vez mais em paz e mais justa para as comunidades e terceiro de lamentar que o próprio Israel está a ser injusta com aquela que lhe criou então é uma espécie de um filho um pouco aquilo que está à margem daquilo que são os valores que o seu pai que o fez está a tentar desvirtuar ou o próprio Israel está a tentar trazer uma imagem de desvirtuação das próprias Nações Unidas que o criaram que deram capacidade para ela existir naquele espaço então eu acho que Israel e os seus devem encontrar um mecanismo mais consentâneo com um mundo cada vez mais moderno obviamente que o realismo se enganhou mas ela o estado de Israel tem que se encontrar para não ficar a leste daquilo que é a direção do próprio mundo hoje agora últimas considerações o mundo deve ser mais justo o mundo deve ser mais em paz e há aqui uma necessidade de reflexão por parte de quem de direito por parte da academia por parte das instituições não-governamentais de que tipo de mundo é que nós queremos hoje obviamente que não queremos um mundo em guerra queremos um mundo em paz e também queremos um mundo em que todas as pessoas possam tornar o mundo em si numa aldeia global Exato Muito obrigado Mauro da Silva Professor Pangaia Sim se calhar dizer que pela primeira vez António Guterres foi contra os interesses do ocidente mas num bom sentido neste caso e quase que o resto do mundo apoia as declarações de António Guterres em face de genocídio que está sendo provocado na Palestina Talvez buscando isso para nós cá nós estamos a ver como é que a faixa de Gaza Palestina está sendo dizimada por um sujeito que se julga arrumado até aos dentes então nós não podemos ver aquela situação como só ali que pode acontecer entendeu alguém bastante arrumado foi encarcelar um país não é foi encarcelar um povo cortou-lhe tudo que está lá em face da dependência que tem e hoje está ali numa prisão de céu aberto não é só Palestina que pode acontecer aquilo então nós temos que buscar experiência para o nosso país também já é o momento do nosso país hoje em dia mostra que os países detentores de armas nucleares não são atacados de qualquer forma então o nosso país tem potencialidade para isso nós temos que nos lembrar que até 1975 nós tínhamos aqui uma mina de extração de urânio em Tete no distrito de Moatize a companhia carbonífera de Moatize que fazia exploração de carvão também detinha uma mina de exploração de urânio no distrito de Moatize mas as Nações Unidas mandou fechar aquela companhia depois de nós termos a independência porque obviamente que eles começaram a ver que uma vez Moçambique independente muda de regime para o regime socialista obviamente que continuando a exploração de urânio em Tete Moatize aquilo iria criar situações deste país um dia também ser uma potência nuclear então alerta-se exorta-se a nação moçambicana para poder reabrir aquela mina de urânio que está em Moatize tem lá um acampamento bem recheado onde os trabalhadores da mina de urânio viviam uma residência do PCA que residia bastante então temos que reativar a mina de urânio em Moatize Tete para que nós comecemos a pensar na nossa bomba nuclear que é para protegermos o nosso país aquilo que está a acontecer hoje em palestina pode acontecer conosco então antes que nós esperemos que alguém venha nos cercar também colocar-nos numa prisão veja só que a faixa de Gaza está numa configuração como a nossa assim nós estamos na costa eles foram fechados desta maneira então temos momento propício para podermos começar a pensar numa bomba nuclear porque temos recursos para o efeito muito obrigado a si doutor Pangaia e a todos os intervenientes neste que é o programa debate internacional nós ficamos por aqui com promessas que a voltar na próxima edição quando forem precisamente 14 pontos aqui na FTV no seu canal de eleição uma boa tarde e até lá Tchau